Só tinha uma chance de dar errado se eu fizesse alguma cagada no caminho, porque o método era excelente, eu sabia disso já. Validado. Pô, eu tinha uma puta vontade de fazer um negócio dar certo. O que que podia dar errado? Cinco era na base do panfleto. Era. E dava resultado. Dava. Dava resultado. Já deu, né? Tô aqui. Dava muito resultado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube trazendo o empreendedor pra contar pra você, pra você, em detalhes, a vida como ela é. Sem filosofia e sem romantismo aqui no que é de fato empreender. E lembrando também que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Se você não nos acompanha no YouTube, nos acompanhe nas plataformas de áudio. E no YouTube, se inscreva no canal. Faz o seguinte, ó. Já deixa a tua curtida aí no vídeo. Se você não gostar, depois você volta aí e tira a tua curtida, beleza? Mas já curte, não perde tempo. E eu trouxe uma pessoa aqui pra bater papo com a gente hoje. Ela vai falar desse mundo digital. Ela vai falar dos cursos dela. Ela vai falar de temas polêmicos aqui sobre aprender inglês. Mas o nosso foco principal vai ser o que é empreender pra ela, né? Como foi empreender nesse mercado que, de uma certa forma, como ela tá nesse mercado, vou deixar ela falar. Mas eu vejo como um mercado, assim, canibalizado, um oceano vermelho. Depois a gente vai ouvir um pouquinho. Carol, muito bem-vinda. Prazer recebê-la no Lucro Certo. Hello, hello, guys. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Amei. É muito bom estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Vou contar tudo aqui? Tudo. Tudo. Todos os segredos? Inclusive, aquele polêmico que a gente já tava falando antes. Vamos agora a pouco? Vamos falar de polêmica, gente. Só não pode me cancelar, hein? Só não pode me cancelar. O resto tá tudo bem. Eu tô brincando. Vamos lá. Vamos falar tudo. Me conta uma coisa. A gente tava falando justamente da questão da disciplina, né? Do aprender. Tanto eu quanto você aqui, a gente tem os nossos cursos online. A gente comunga aqui particularmente da mesma ideia do engajamento da disciplina e do foco do aluno. E a gente sabe que o brasileiro não é um dos povos mais privilegiados no quesito foco e disciplina. Não é. Como é que você observa isso, principalmente no aprender inglês? O que você tem observado com o teu público? O que acontece muito, é muito comum, tá? Não é só no meu público, acredito que no seu também. A galera começa muito motivada. A motivação faz a gente começar. Mas o que faz a gente continuar é a nossa disciplina. Mas não é da nossa cultura ter disciplina. Eu digo que motivação estarta, né? Agora, a constância é o que vai te levar pro... Exatamente. E trabalhar essa constância, trabalhar essa disciplina, tá muito relacionado também com o nível de inteligência emocional das pessoas. E nem sempre é assim o mundo, né? Ah, de poliança, a coisa é muito fácil. A galera começa a fazer o curso e aí depois... Isso a gente tá falando de cursos que são gravados, que é a questão da polêmica que a gente já... Se você quiser, a gente já pode começar a falar até sobre isso de curso gravado na internet, né? Sim. Que hoje a gente tem um número gigantesco de cursos de inglês, na internet. Inglês é socialização, comunicação e a gente tem curso gravado. Como é que você quer aprender a cozinhar sem nem ter nunca fritado alho e cebola pra fazer um arroz? É, você vê, aqui a gente tem os cursos tanto voltado pra formação, quanto pra empreendedores, quanto também, por exemplo, oratório e comunicação. Tem um curso que a gente faz aqui que eu chamo Segredo dos Palcos. E uma das coisas que as pessoas perguntam é, eu consigo fazer o Segredo dos Palcos online? Eu falo, cara, como é que você vai aprender a falar em público através de um curso online? Poderia até colocar uma parte dele e te ensinar algumas técnicas e algumas coisas, mas basicamente 80, 90% do curso, vou usar as suas palavras. É socialização. Sim. É interação. É o sujeito em cima do palco. E tem gente que acha que dá pra fazer isso online. O que você observa especificamente como uma dificuldade para o inglês à distância? Fora a disciplina. Isso a gente já sabe que existe. É a falta de ter com quem trocar? É isso? É. Você não tem a troca. Você não tem quem te corrija pra saber se você tá se desenvolvendo bem. Você não tem quem pegue no seu pé. Porque muitas vezes na pronúncia é muito sutil, né? Sim. E nem é só sutil. A gente tá falando de pessoas que realmente tem muita dificuldade. O brasileiro tem muita dificuldade pra falar inglês. Primeiro porque os métodos hoje tradicionais são muito, muito desafiadores pra quem quer aprender a falar inglês. Inglês em inglês não funciona. Não funciona. E a gente vem aí de anos e anos e anos de histórias de inglês em inglês. Aqui você vai falar inglês desde o primeiro dia. E não é verdade. O que vai te ensinar é inglês a partir do português. Porque vai fazer sentido pra você. Você vai entender o que eu tô falando. E aí você vai começar a construir a lógica em cima do idioma. Aí você vai usar com mais segurança e assertividade. Só que, pra você colocar tudo isso em prática, você tem que ter outra pessoa pra conversar. Você tem que ter alguém que te direcione, que te fale, ó, tá indo bem, não tá. Que te explique, que você tenha como levantar a mão na hora e falar, tô com dúvida, não entendi, você pode me ajudar aqui, por favor? E normalmente, num curso gravado, isso não é possível. O que acontece hoje na internet é que a gente tem uma, nossa, uma infinidade de cursos gravados, professores ganhando milhares de reais na internet e alunos que compram o curso e não fazem. E eles acham que a culpa é deles. Não é que a culpa é sua. Você comprou um curso que não tem a ver com o teu estilo de estudo. Você comprou uma coisa que você não vai fazer. Eu tenho, um dos meus cursos é gravado, a gente tem, por necessidade das pessoas que imploraram que a gente fizesse, ó, faz um curso, faz um curso gravado, porque eu não tenho como estudar e tal. Só que a gente já avisa antes. Você tá comprometido com a tua disciplina pra estudar, pra fazer, não sei o quê, e ainda assim, você vai entrar nos encontros ao vivo pra praticar e tal, vou. Porque assim, se você não fizer, você sabe que esse curso não vai funcionar. Porque 90% das nossas aulas, dos nossos cursos, são ao vivo. São online, são, porque a gente atende no mundo inteiro. Mas eles são ao vivo. Tem que ser ao vivo. Eu tenho que estar com você ali. Não importa se a gente tá na mesma cidade, no mesmo lugar. A gente tem que estar na mesma sala de reunião ali, na internet, pra que eu te acompanhe, pra que você tenha a oportunidade de levantar a mão e falar, não entendi nada, sou horrível no inglês, não entendo. Aí você começa a ver que o inglês vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, porque você vai começar a ver o inglês de outra forma. Você tem um formato híbrido, então. É um gravado com encontros ao vivo. É, tem um gravado com encontros ao vivo. A gente tem esse formato. Mas o nosso carro-chefe é curso ao vivo. A pessoa compra o curso 100% ao vivo. E aí a aula ao vivo fica gravada pra ela, pra ela assistir depois, caso naquele dia ela não possa. Então, por exemplo, o intensivo, que é um dos cursos que a gente mais vende, assim, que vende com muita facilidade mesmo. Porque em dois meses você aprende que você aprenderia em 10, 12 meses de curso convencional. Então, ali você fica três vezes na semana, uma hora a cada aula, ao vivo no Zoom. Se você, vamos supor que você tem um compromisso, um aniversário, uma reunião, alguma coisa, você não pode assistir. Você não pode perder uma aula. Ela ficou gravada, você tem sete dias pra assistir. Entendeu? Até pra você poder não ficar desconectado do próximo assunto. Exatamente. Imagino que deve ter continuidade. Não, tem uma continuidade. Você vai fazer um módulo todo em dois meses. Entendeu? E assim, a entrega é gigantesca, porque todas as aulas você tá ali, você tá ao vivo comigo, tem a equipe de monitores, tem a equipe de angels, que são os professores que estão ali entrando na sala com você, te ajudando, te orientando, vendo se dá certo. Pegar na mão do cara mesmo e fazer o negócio funcionar, pra que o inglês não seja mais um, sabe, uma pedra no sapato, uma pedra no caminho do cara. E me diz uma coisa, quando é que você despertou pra esse mundo? De onde veio essa história da Carol pra empreender, abrir dizendo aqui que eu vejo esse mercado como um mercado, um oceano vermelho. Principalmente o de escola de inglês e tal. Tô vendo que você foi pra uma pegada diferente, depois eu vou te perguntar uma outra coisa aqui que eu acho interessante no teu método. Que eu acho que o método é o que acaba fazendo a diferença no meio de todo esse processo e desse mercado, desse oceano vermelho. Olha só, eu nunca quis ser professora de inglês. Nunca quis ser professora, não tinha nada a ver comigo ser professora. Eu passei uma vida querendo ser médica. E eu desisti da medicina pra ser professora de inglês, porque inglês era a minha maior dificuldade. Eu ia bem em todas as matérias, pra mim não tinha nenhum problema, estudava, até que era uma boa aluna. Uma aluna sempre muito mediana, mas sempre tive inteligência social. Sempre tinha boas relações, interagia muito bem na escola. Inteligência social era uma coisa que eu trabalhava muito. Mas, enfim, inglês era o meu tendão de Aquiles. Eu ia muito mal no inglês. O que acontece? Eu entendia que pra eu ser uma boa médica, eu ia precisar do inglês. Só que eu tentava de todo... Olha, sem brincadeira, de todas as formas que você pode imaginar, eu já tinha tentado esse inglês. Inglês em todas as escolas. Eu não vou falar o nome, pra gente não ficar criticando métodos dos outros, não tem nada a ver. Nem vamos divulgar, nem vamos criticar. Não, não, porque não funcionou pra mim, mas vai que funciona pro outro. Pra algumas pessoas acaba funcionando. Sim. E assim, toda generalização é burra, né? Então, não funcionou pra mim. Inclusive essa, né? Exatamente, não funcionou. É, inclusive essa. Então, não ia funcionar. E aí, eu entrava nos cursos de inglês e eu via que aquilo não funcionava de jeito nenhum pra mim, porque era inglês em inglês. E eu me sentia muito frustrada, porque eu falava, gente, se fosse japonês, será que eles iam me ensinar em japonês? Eu ia demorar muito tempo pra aprender, tipo, russo em russo. E eu ficava nesse diálogo interno aqui, eu começava a viajar e eu parava de prestar atenção e eu não conseguia. Gente, olha, eu gastava muito dinheiro e não aprendia inglês. Deve ter uma forma diferente de fazer isso. Eu falava, por que essa mulher não me explica em português? Quando eu pergunto, eu falo em português, ela não me responde. Mas que inferno isso? Eu tô odiando. E eu entrava, matriculava, comprava material e saía. E eu ficava nesse ciclo e não parava. Uma vez eu falei, agora chega, eu preciso resolver isso. Uma amiga me apresentou uma mulher que ensinava a partir do português. No fundo da casa dela, assim, no quintal, assim, numa garagem, ela ensinava a partir do português. O famoso menos é mais. Era muito simples. Em um dia, aquela mulher me ensinou que eu não tinha aprendido a vida inteira. Sabe quando o mundo para, assim, sininhos tocam, aquela coisa assim? Eu falei, gente, eu me apaixonei. Eu achei que me apaixonei até por ela naquele momento. Eu falei, gente do céu, eu tô enlouquecida. É isso. Eu não vou transformar vidas através de medicina, nada. Eu vou ensinar inglês. Quando eu cheguei e contei isso pra minha mãe, ela me falou, você é louca. Você cada hora quer uma coisa. Eu falei, ela falou, vai falar isso pro seu pai. Eu quero ver o que ele vai falar. Pronto, agora não vai mais ser médica, vai ser professora de inglês. Eu falei, gente, eu vou. Dane-se, eu não quero nem saber. E fui contar pro meu pai, pai, eu vou ser professora de inglês. Falei, bom, se ele me matar, pelo menos vai matar com a verdade, né? Porque eu sabia que ele ia ficar muito chateado com essa decisão. Porque o que existe hoje? A gente tem um rótulo de professor o quê? Professor passa necessidade, professora que ela tem a mal. As pessoas veem professor como, né? Infelizmente. Exatamente, porque é a profissão mais importante. Porque tudo precisa de professor. Você que você é sem médico, você também precisa de professor. E ele tava comendo, eu cheguei nele e falei, pai, vou ser professora de inglês. Eu não quero mais a medicina. Ele ficou mudo, não falou nada. Falei, gente, ele vai me matar agora, né? Porque ele era meu pai, era super rígido, super bravo. Falei, nossa, o que será que ele vai dizer aqui? E ele parou e falou assim, bom, você quer ser professora de inglês? Falei, quero. Ele, então tá. Então seja a melhor professora de inglês que você puder. Não vai ser fácil. Mas qualquer profissão que você tiver, se você se dedicar e for a melhor, você vai se destacar. Pouco tempo depois, ele até morreu e deixou essa frase comigo. Eu fiquei com essa frase, eu lembrei, eu lembro, no velório dele eu pensando nisso, sabe? Eu falei, meu, eu tenho que ser a melhor professora de inglês, cara. Porque se ele estiver me vendo, ele vai ver isso. Olha o que eu pensei no velório do meu pai. Tem que ser a professora, né? Tem que ser a professora. Só que até então eu não tinha entendido o que era ser a professora. Porque quando eu comecei a dar aulas de inglês, eu ganhava R$6,00 hora a aula. E R$6,00 hora a aula, gente, eu tinha que trabalhar o dia inteiro pra ganhar R$800,00. E não era nada isso, nada. Mesmo que a gente tá falando de 2003, 2004, é muito pouco. Ninguém não dá, é muito pouco dinheiro, não tem como. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Só que eu sempre fui muito empreendedora. Então eu fazia um bico aqui, fazia um negócio ali. E o inglês sempre, ser professora sempre era uma coisa que eu fazia meio tempo, assim, sabe? Era o segundo plano. Era o meu segundo plano. Até que eu me tornei mãe, já tinha feito várias coisas na vida, assim, várias, várias mesmo. Trabalhei com eventos, trabalhei ensinando as pessoas a investir na bolsa, trabalhei... Tudo que você pode imaginar eu já tinha feito. E eu falei, gente, meu propósito é o inglês. Não adianta. Por mais que isso seja muito desafiador, eu tenho que fazer o que eu gosto. Não adianta eu querer fazer o que vai dar dinheiro, porque isso também não tá dando dinheiro suficiente pra que eu largue todas as coisas que eu gosto de fazer. Faz o que gosta, o dinheiro é consequência. Eu vou dar aula particular. Comecei a dar aula particular na minha casa. Só que era uma coisa muito ruim. Por quê? Eu amamentando uma criança, na frente dos alunos, um cachorro maluco que mordia os alunos... Gente, era bizarro, assim, não era profissional. Ambiente caótico. Era um ambiente caótico de ensino. Exatamente. As pessoas só gostavam de mim porque eu era legal e meu método era bom. Porque o restante era uma porcaria. Eu pensei, eu falei, gente, eu tenho que sair dessa situação, né? Só que o que eu ganhava ali? O que eu tinha era 600 reais. Eu falei, como é que eu vou começar uma empresa com 600 reais? E eu ia conversar com as pessoas, elas falavam assim, nossa, por que você não pega o empréstimo? Eu falava, porra, que ideia de merda. Porque se eu pegar o empréstimo, eu vou começar devendo. Eu tenho um sócio. O que é pior, né? É, que vai me cobrar o dobro, o triplo. Eu falei, não dá pra começar devendo. Eu não tenho nem como pagar isso depois. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, uma das minhas alunas, a mãe dela, ela falou assim, teacher, sabe o que você pode fazer? Eu falei, o quê? A minha mãe tá alugando uma sala lá no consultório dela, a sala do fundo. Você não quer lá ver? Eu falei, quanto é o aluguel? Ela foi 800 reais. Falei, gente, mas tem o aluguel de 600. Aí ela falou assim, teacher, vai lá ver. Aí eu falei, bom, você quer saber? Ela tem três filhos. Eu dou aula pra um. E se ela quiser que eu dê aula pros outros dois, a gente troca no aluguel. De repente, eu já continuo com os meus 600. Fui lá, cheguei e falei, Mara, seguinte, eu tenho 600 reais. Eu sei que seu aluguel é 800. Gostei da sala. Mas você não quer que eu dê aula pros seus outros dois filhos? Eles vão precisar do inglês. Você sabe quanto a Mari tá aprendendo? Eu não posso dar aula pros três, você me abaixa do aluguel. Ai, que maravilha, achei ótimo, porque assim eles fazem aula aqui no fundo. Já tão tudo aqui perto. Adorou a ideia. Eu falei, estourei, né? Continuo com o meu dinheiro. Só que eu olhava a sala, gente, a sala era terrível. Era chão cor de barata. Eu morro de meio de barata. A parede era puro mofo. Como é que é um chão cor de barata? Explica pra nossa audiência. Gente, sabe aquele chão cor de barata? Pra quem tá no YouTube, vai ser mais fácil entender. Pra quem tá ouvindo plataforma de áudio. Sabe aquele chão de quintal marrom, que é quadrado? Nossa, eu sei qual que é. O quintal chegava dentro da sala. Faz sentido mesmo, faz sentido. É chão cor de barata. Cor de barata. Eu falei, essa barata vai se camuflar aqui? Lascou, porque eu vou morrer aqui de medo. Eu vou sair correndo, passar vergonha. O que eu vou fazer? Eu tenho que trocar esse piso aqui. Vou dar um jeito nesse negócio. Só que que jeito, gente. Que jeito, que eu não tenho dotes, né? Que jeito que dá nas coisas com 600 reais no bolso. Cara, que saco. E aí eu tentava olhar tutorial no YouTube. Eu não dava. Eu não sei pintar. Eu não sei fazer as coisas. E a sala mofo, eu era puro mofo. Eu falava, isso aqui vai me atacar a renite. Vai ser um inferno. Olha que droga que eu fui inventar. É melhor ficar na minha casa o cachorro catando as pessoas, viu? Por que eu não voltei pros eventos? Eu não tava pensando isso. E aí eu falei assim... Bom, eu lembrava de um pedreiro que minha avó tinha na casa dela. Que ele era muito bom. E ele tinha uma filha que tava estudando administração. Mas Deus te dá as memórias, né? Porque eu falei assim... Gente, sabe que essa menina fala inglês? E se o seu Nelson quiser trocar, fazer permuta? Eu ensino a filha dele. Basicamente, você começou na base da permuta, né, Carol? Não, comecei. Porque eu queria fazer aquilo, dar certo. Só tinha uma chance de dar errado. Se eu fizesse alguma cagada no caminho. Porque o método era excelente. Eu sabia disso já. Validado. Pô, eu tinha uma puta vontade de fazer um negócio dar certo. O que que podia dar errado? Ai, ia passar vergonha. Ai, não sei o quê. Porque se desse tudo errado, o que que eu perdi? 600 reais? Entendeu? Não peguei um empréstimo no banco. Falei, então eu vou. Eu vou fazer. Cheguei e liguei pro seu Nelson. Seu Nelson ainda demorou dias pra me atender. Porque seu Nelson tinha muito trabalho. Eu falei, seu Nelson, pelo amor de Deus. Eu falei, senhor, sua filha tá fazendo administração ainda? Ela achou que eu queria até dar emprego pra ela. Falei, não, seu Nelson não é emprego pra ela, não. Ela vai precisar falar inglês, o senhor sabe, né? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque essa é a faculdade que o senhor investe, que é caríssima. Se ela terminar sem inglês, ela não vai virar nada. Por que que o senhor não deixa eu fazer? Eu dou inglês pra ela até o resto dela formar, seu Nelson. E quando ela formar, tá? Ela vai tá tranquila pro mercado de trabalho. Só que assim, o senhor tem que pôr meu piso e pintar minha sala. Sem me cobrar. E seu Nelson? Aí seu Nelson ficou de pensar, mas topou. Topou. E aí foi muito engraçado que ele ia lá e eu falava, ai, seu Nelson, obrigado, você é tão maravilhoso e tal. E ele ficava perguntando inglês da filha, achando que eu ia dar pelé nele, né? Eu falei, não, seu Nelson, pode conversar. E ela fez lá um tempo, mas depois parou. Ficou por isso. Até hoje, seu Nelson, se o senhor quiser que eu pague, eu posso pagar. Seu Nelson, se o senhor me achar que eu já tenho dinheiro, seu Nelson. Aí, eu falei, bom, continuo com os meus R$600, o que eu posso fazer? Eu tinha um cartão que tinha um limite de R$400 e tinha R$600 ainda. É real, esses R$600 eram R$600 mesmo. Eu falei, bom, eu vou numa loja que tem a, né? Tipo, eu fui na Leroy, comprei umas cadeiras de plástico, coloquei as cadeiras de plástico, porque cadeira universitária, cada uma era R$150, eu não tinha. Não ia quebrar meu orçamento, não fechava. E coloquei umas cadeiras de plástico. Coloquei até uma mesinha, um vasinho, assim, ficou bem bonitinho. Uma luzinha, assim, ficou bem legal. E aí, eu lembro que eu falei assim, gente, aqui não é um escritório de arquitetura, não tem que ser lindo. É uma sala de aula de inglês. E o negócio não deu certo? Uma sala de 12 metros quadrados. Eu comecei com oito alunos. Quanto tempo você ficou nessa sala, Carol? Então, comecei ali com oito pessoas, contando os alunos que eu tinha na minha casa, e mais os dois filhos da dentista. Aí, fiquei com três filhos dela, que um já estava na outra. Em um ano, a gente foi de oito a oitenta alunos. Oitenta alunos? Uma sala de 12 metros quadrados? É muito legal! Você praticamente dobrou todo mês. Todo mês a gente tinha gente nova. Partindo do número que você iniciou, praticamente você dobrou todo mês. Eu comecei a entender o que era escala. Só que assim, foi o que a gente estava falando no começo. Não existe facilidades de empreender. Quem fala, vou empreender para trabalhar para mim, porque é mais fácil, porque eu quero ter hora para mim. Gente, você está no mundo de sei lá de quem. Aí você não quer empreender, amigo. Você quer ter um emprego, é diferente. Você quer ter um emprego e você não quer ter chefe. Você está montando um negócio para ter emprego, não para ter um negócio. Exatamente. Porque é muito pior quando você é seu chefe, porque você sabe que se você não fizer... Exato. Não tem quem faça para você. Exatamente. E ali o seu chefe é muito pior, porque o teu chefe é o cliente. Eu sempre brinco com isso. Eu falo, gente, o teu chefe é o cliente, porque ele é o único que é capaz de pegar o teu dinheiro e gastar em outro lugar. Então você tem uma combrança 24 horas. Porque o cara te manda mensagem, você tem... Cara, não adianta você falar. Você vai deixar o cara falando sozinho? Está no começo. Você tem que... É propósito. Você tem que trabalhar do início ao fim do dia. Faz parte. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É regra do jogo no início. É regra do jogo. E eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Só que eu comecei a entender que começou a ter fila de espera e não ia rolar mais aquele negócio daquele jeito. Eu falei, gente, eu preciso começar a entender o que é a escala nisso. Então, ao invés de entender individual, eu começava a atender em grupos. Entender em grupos. Eu comecei a ver que grupo traz mais resultado, porque a troca é muito rica. Inglês é comunicação. Comunicação é socialização. Quando eu me comunico com mais de uma pessoa, é muito melhor. Quanto mais pessoas eu me comunico, melhor eu fico. Como é que eu vou me comunicar só com uma pessoa e vou achar que vou ficar melhor do que se eu me comunicar com vários. O que acontece é que, quando a gente faz inglês individual e faz inglês em grupo, normalmente a gente está acostumado com as escolas de inglês que pagam muito pouco a aula para o professor e o professor não tem uma boa didática. Então, ele não sabe conduzir aquele grupo. E aí os alunos ficam perdidos e acham que o quê? Que a aula em grupo é ruim. Não é aula em grupo ruim. O seu professor é ruim. A dinâmica da aula que foi estabelecida não foi legal. Ele pode não ser ruim. Ele não é ruim. Ele está ruim, porque ele não está preparado. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a contratar pessoas para me ajudar ali na salinha. Gente, imagina as pessoas indo contratar para trabalhar em uma salinha? Pelo amor de Deus, era uma loucura aquilo. E aí, um dos meus alunos, que hoje, inclusive, é o meu marido, ele virou para mim e falou assim, olha, desculpa, você é muito boa. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida, um método desse. Eu nunca vi nada igual. Por que você está em uma sala de 12 metros quadrados? Eu falei assim, mas por que eu não sei sair daqui? Eu falei, eu acho o trabalho tanto que eu não tenho tempo para pensar no tático. Eu estou no operacional. Nem tático, muito menos estratégico. Estratégico não existia, praticamente. Estratégico. A minha estratégia ali era fazer o aluno falar inglês. Era a única estratégia que eu tinha. A estratégia era multiplicar os 600 reais. Era. Entendeu? E as pessoas começavam a fazer fila de espera e elas começavam assim, não tem problema que não tem horário. Eu quero fazer, não tem vaga, porque eu faço do lado de fora. Então, eu ficava assim, era uma janela, uma daquelas janelas de vitrô, assim, sabe? Não sei se é vitrô. Existe falar isso? Gente, eu estou meio antiquada nos vocabulários. Existe vitrô. Existe? Existe. Tá, é vitrozão, assim, daqueles que faziam barulho para abrir e fechar. As pessoas ficavam do lado de fora, apoiadas para assistir a aula sem cadeira. Era muito desconfortável. A experiência do cliente era péssima. Tanto que hoje eu tenho um departamento de experiência do cliente, só um customer experience. Só de raiva, sabe? Só para ver o aluno passar mais isso. Eu tenho CS agora. Exatamente. Só para ver o aluno não passar perrengue. Porque o que aconteceu? Eu cresci, depois eu me especializei. Eu não esperei, eu vou me especializar para crescer. Não deu tempo de fazer isso. Como a maioria dos negócios dos brasileiros, né? Começa na base mais da força e da... É, na força do rode. E da transpiração. Na força do rode, da transpiração. E depois vai planejando no meio do caminho. E vai planejando. E as lições eram feitas... Hoje a gente tem a material, a gente tem um negócio gigantesco, o editor, um negócio diferenciado. Antes era na folhinha de sulfite, a gente era na impressora. Impressora. Era surreal. E aí, ele falou assim, não dá para você ficar nessa situação, cara. Já tem um ano e meio que você está nisso. Falei, vamos procurar um ponto. E a gente saiu para procurar um ponto. Quando a gente achou um ponto, eu nem sabia o que era procurar um ponto. Eu senti a energia do lugar boa e falei, vai ser aqui. Olha, gente, que louca. É energia do lugar. Ai, que isso é jeito de achar um ponto. É energia do lugar. Eu só pensei, bom, tem um estacionamento, as pessoas podem parar o carro. Porque eu sempre acho assim, tem que ter um estacionamento. Sabe? No parking, no game. É, São Paulo, São Paulo é uma necessidade. É, não tem condição. E era bem de esquina, assim. Então eu falava, pô, o cara que está passando ali está me vendo. O cara que está passando aqui está me vendo. Estou bem aqui. Estou perto do metrô. O cara que vem do metrô, ele vem cansado. Vou panfletar no metrô. Porque eu já tinha panfletado no metrô quando eu comecei para ter mais alunos. Que era o momento... Que ano isso, Carol? Foi em 2013. 2013. É, 2013. Não tinha o bom do digital ainda. Nada. Começando. Tinha o Mário Vergara na época. O Mário Vergara. O Mário Vergara arrebentou com o curso de inglês. Arrebentou, eu conheci... Na verdade, foi o grande precursor disso. Foi, maravilhoso. De inglês no online foi. O cara é um gênio. É. Ele é genial, tá? Ele é genial. Ele sem aparecer muito, sem ficar... Esse negócio de, sabe? De influenciador aí. O cara vende... Não, ele é maravilhoso. Olha, eu adoro que o Mário Vergara tenha existido. É, sabe? É aquela coisa. É muito bom que a gente tenha pessoas muito vencedoras porque a gente tem sempre em quem se espelhar. Exato. Serve de modelo, né? É, eu tenho alguém para modelar, né? Eu tenho um livro que é Ética Nicômaco do Aristóteles que ele fala olha para alguém que você quer ser e se espelha, modela. Faz igual. Eu acho que com o inglês ninguém fez o que ele fez financeiramente falando. Você acha que fez? No digital? Talvez não. Não sei. Eu não sei. minhas dúvidas. Olha, a gente tem nomes aí que fizeram coisas gigantescas, assim. A gente está falando de muitos dígitos, assim. Muitos milhões mesmo. Não posso ficar abrindo os fatores para essas pessoas aqui que seriam delicadas na minha parte. Mas... É que assim, ele sozinho... O que acontece é que essas outras pessoas que eu estou te falando elas têm uma equipe gigantesca, uma estrutura absurda. Começou a associar professores... E ele fez ele e o irmão, né? Ele fez ele e o irmão. E o irmão no tráfego. Você está entendendo? O Sobral. Então, o cara sozinho fez um negócio incrível. Então, eu sou super fã. Até uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma... Um talkzinho com ele lá no... Você lembra do Clubhouse? Lembro, lembro, lembro. Eu tenho ainda Clubhouse. Funciona ainda? Então, não existe a lei. Aqui não, né? Mas nos Estados Unidos funciona. Não funciona no Brasil. E foi bem legal. Eu falei com ele. Eu falei, olha, eu adoro você. Durou um mês. Foi a rede social que mais surgiu. Surgiu rápido e sumiu rápido. Um mês. Foi. Mas por que acabou, né? Mas era legal. E aí eu entrei e falei assim para ele. Cara, eu gosto muito de você. É muito bom estar aqui conversando com você, essa troca. Eu só tenho um receio de abrir minha geladeira e de repente ter um anúncio seu lá. E eu corro esse risco? Aí ele riu e tal. Eu falei o quanto eu admirava ele, o quanto ele era importante. Até falei, meus seguidores que nos seguissem, que conhecessem ele porque ele era muito importante. Mas todo mundo já conhecia. Mas eu queria falar aquilo. E aí, lógico que todo mundo conhecia ele. Me conhecia eu, mas ele, né? E aí foi muito legal aquilo. Acontece que naquele momento o Mairo já existia na internet. Ele estava começando. Só que eu não sabia nem como gravar. Não tinha nenhum canal no YouTube. Então eu não sabia como gravar. Não tinha nada. Aquilo para mim era muito novidade. Muito novidade. Então, eu comecei a entender o que era digital depois que a minha primeira unidade já estava pronta, a física. O que acontecia? Quando eu comecei a montar a primeira unidade física, eu vi que eu tinha... Eu falei, meu Deus, eu estou na frente de uma escola de inglês do lado de outras duas. Olha que loucura. E duas de nome grande. Eu falei, que loucura é essa? Você se posicionou no meio. Sem noção nenhuma. Só porque a energia é boa. Mas o lugar de energia é boa. Não é sem noção nenhuma. Aí eu falei, gente... Mas eu falei, ah, espera aí. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa... Como que foi? Ah, nossa. Nossa, você... Mas por que a pessoa escolheria a sua e não a... Eu falei, ah, porque sou eu. Meu método não tem igual. Faz uma aula aqui, faz lá, que você vai ver. Tipo, eu já metia essa, né? Eu ganhava um Oscar fingindo autoconfiança a cada cliente que eu atendia. Eu falei, gente, eu não sei como virou, porque as escolas fecharam, eu estou lá até hoje. Que loucura. Algum diferencial tem. Eu só mudei o endereço para um outro lugar que atendesse mais, né? Que fosse maior. E aí... As coisas começaram a virar e eu falei assim, vamos fazer franquia? Vamos montar franquia. Porque franquia, franquia... De repente eu tive um insight vendo o meu filho. Eu estava pensando na franquia, modelo de franquia, estudando isso. E aí um cara especialista em franquia veio me procurar e queria investir para fazer franquia. Só que ele estava na dúvida se eu aceitava ou não. Eu me senti vendendo o meu sonho para o cara, trabalhando para ele. por um valor muito... Dependendo de como fizer, é exatamente isso. Porque na minha cabeça eu falei o seguinte, se eu sou boa para caramba, assim como as pessoas que eu admiro, eu vou chegar onde eu quero sem precisar dele. Eu não preciso dele. Eu só vou ganhar um dinheiro afora. Uma das coisas que a gente mais escuta, principalmente nesse mercado de inglês, é que é um oceano vermelho. É muita escola, tem muita coisa rolando nesse mercado. O que você acha que é determinante para estar no meio de duas grandes escolas? Grandes escolas fecham e você permanece lá. A média. Ela é muito baixa. A média é baixa. Explique essa média. Porque as pessoas perguntam, sempre falam assim para mim, você sempre brinca que você é sempre acima da média. Eu sempre busco ser acima da média. Eu sou uma pessoa acima da média. Tudo que eu faço é acima da média. Entendi. Mas não é muito difícil. A média hoje é muito baixa. Sim. Então, eu não me sinto nadando no oceano vermelho. Para mim, eu acordo no oceano azul ainda. Porque você posicionou o seu negócio de uma maneira diferente em um mercado que hoje, para você, ele não é vermelho. É. Por questão de posicionamento. Exatamente. E também, por uma questão de números. A gente está falando aí de 210 milhões de brasileiros. Sim. que a gente tem aí 96% que não falam inglês. Olha o tamanho desse mercado. O mercado é gigante. Se eu tiver um milhão de alunos, um milhão, opa, um milhão, vou começar o microfone, desculpa, tá? Se eu tiver um milhão de alunos em um ano, ainda tem 209 mil. Nem se fala. Se for olhar em termos de número, o número é gigantesco. Você está entendendo? Uhum. E o que mais acontece é que as escolas continuam batendo na mesma... Porque assim, quando você tem uma estrutura muito grande de escolas tradicionais, para que elas se modifiquem demora muito tempo. Leva muito tempo. Eu já trabalhei na maioria delas. Eu sei como é isso. Até você conseguir mudar o material, o modelo de negócio, a metodologia em si. Eu não. É tudo meu ali. O que eu falar vai acontecer. É mais fácil porque está na mão. É. Você entendeu? Se eu quero mudar, eu mudo. Eu atualizei um livro ano passado. Eu olhei para ele e senti que ele estava desatualizado esse ano. Sexta-feira passada estava em reunião com pedagógico, com centenas de coisas lá na mesa, vão mudar tudo. Não gostei. Por quê? Porque tem que atender o aluno da maneira como vai trazer resultado. Entendeu? Então, assim, a média é muito baixa. Então, quando a gente fala oceano vermelho, para a média. Não é... Quando a gente fala assim, é muito difícil se destacar hoje para quem está na média. Hoje, eu acho que é mais... É mais fácil você se destacar hoje do que antigamente. Antigamente, você não tinha internet. A visibilidade era muito difícil. Eu brinco. quando eu cheguei... É legal você falar dessa história de distribuir panfleto que eu comecei com meus treinamentos assim. 2002, 2003, 2005 era na base do panfleto. Era. E dava resultado. Dava. Dava resultado. Adeu, né? Estou aqui. Dava muito resultado. Agora, observe o seguinte. É legal você falar esse negócio da média porque se você olhar o panfleto bem feito e bem distribuído estrategicamente nesta época era sair da média. Exatamente. Hoje, para você sair da média eu falo que, cara, isso aqui é um tiro de canhão, né? Você tem o celular, você tem as mídias digitais, você tem uma facilidade absurda. É um mercado competitivo? É competitivo. mas dá para sair da média. Dá para sair. Ó, as pessoas não leem. As pessoas não investem em desenvolvimento. Fato. Elas querem tudo fácil. Você quer ver uma coisa? Te dá um exemplo daqui. Os primeiros podcasts aqui nós gravamos com uma hora e dez, uma hora e vinte. A gente foi observando as métricas, teve que reduzir para cinquenta. Agora a gente está entre quarenta e quarenta e cinco. Ou seja, cada vez mais as pessoas querem as coisas de uma forma mais rápida. E por querer uma coisa mais rápida, eu digo que esse senso de imediatismo tem coisas que não funcionam. Tem coisas que você tem que esperar o tempo de maturação. E a aprendizagem é uma coisa que leva tempo. Exatamente. Você aprende da noite para o dia. Então, naturalmente, você deve passar por isso no teu mercado. Como é que você vê isso? Tem gente que chega com senso de urgência fora da casinha? Todo santo dia, todo santo minuto, graças a Deus. Eu acho que é ótimo que as pessoas tenham esse senso de urgência, porque a gente consegue atender esse senso de urgência delas, mostrando que é possível sim e um dia você aprendeu o que você aprenderia em dois anos em qualquer escola. Provado, se não for isso, eu te devolvo o dinheiro. Só que, para você se desenvolver, o que você se desenvolveria em dois anos, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Só que quando você já começa a ver resultados... O problema não é que a gente quer tudo para ontem, a gente já quer começar a ver resultados imediatos. Por exemplo, vamos pensar uma coisa que é tangível para todo mundo aqui, até para pensar aqui. Dieta. Eu não quero fazer uma dieta e uma semana ou um dia e não emagrecer nada. Só passar fome, passar raiva. Porque a dieta é para isso, não é para passar ódio. É isso que a gente passa com dieta. Eu sei, gente. Eu faço. Eu tenho uma dieta para passar raiva. É fazer força contra a sua vontade. Exatamente. Só que se você começa com uma dieta, você faz um jejum, um negócio muito punk logo de cara e já dá uma desinchada, você já viu um resultado. Você não chegou no teu objetivo. Mas se você começa, o teu objetivo não é emagrecer 10 quilos, é emagrecer 1 hoje. É sempre hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Exatamente. Então, partindo do princípio, que sabe qual é o melhor jeito de se comer um elefante? Uma mordida de cada vez. Pedacinhos. E você consegue para o teu aluno entregar esse resultado rápido? Me dá um exemplo disso. Para quem está nos assistindo aqui que de repente se interessa. Lembrando que, todos os seus contatos estarão aqui no YouTube abaixo do vídeo. todos os seus contatos. Quem estiver nos ouvindo aí nas plataformas de áudio, vai lá no YouTube, procura esse podcast e todos os contatos da Carol vai estar lá embaixo do vídeo. Olha, vamos lá então. Seguinte, se a gente parar para pensar, o inglês é muito mais fácil que o português. Tá? Muito mais fácil mesmo. Imagina que você está falando para uma galera completamente leiga. Leiga, do zero. Para o cara falar assim, pô, virou a chave. Estou indo lá amanhã. Eu estou aqui, eu tenho aqui um obstáculo na minha frente que é eu não conseguir escrever isso para você poder visualizar. Mas tenta imaginar tudo o que eu estou falando. Eu estou falando, você vai imaginando aí, você vai desenhando na tua mente, tá? Porque aqui normalmente quando eu vou ensinando, eu vou escrevendo para a pessoa... Você vai usar no quadro. É lógico, né? Para facilitar o teu trabalho. Mas pensa assim, em português, português é muito difícil. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. O que é isso, gente? É muita gente amando, né? É muita gente amando para pouca gente, entendeu? Sendo amado, né? Então, isso no português dificulta muito o português. Só que para a gente que já nasceu ouvindo português parece fácil. Inglês não tem isso. Inglês, uma palavra indica presente, uma indica passado, uma indica futuro e uma transforma qualquer palavra em iria. Então, por exemplo, a palavra que indica presente é o que a gente chama de do. Uma palavra pequena, duas letras, ela vai transformar a frase em presente. Por isso que a frase que todo mundo tem medo que é do you speak English, é você, que you é você, fala inglês. Esse do que está no começo, ele transforma o speak de falar em fala, você fala inglês. Só que se eu pegar a palavra did, que quer dizer passado em inglês, did transforma passado. E eu trocar, em vez de eu falar do you speak English, eu falar did you speak English, eu já transformei. Não é mais você fala, é você falou. Sem precisar saber fala, falou, falei, falamos. Pode ser, você falou, eu falei, eles falaram, tudo isso é did you speak English. Só que se eu pegar a palavra que indica futuro, que é will, e trocar, não por do, não por did, e colocar will. Will you speak English? Eu já transformei totalmente a minha frase. É você falará inglês. É muito mais econômico. Muito mais. Agora, se eu trocar e por would, lembra que eu falei que ele transforma qualquer palavra em iria? Ele vai transformar o falar em falaria. Se você começar com ele, would you speak English? você falaria. Então, vou pegar um outro verbo tipo drive, que é dirigir. Do you drive? O do é presente, então é você dirige. Pega o did do passado. Did you drive? Você dirigiu, porque é passado, ou vocês dirigiram, ou eu dirigi, ou ela dirigiu. Se eu pegar will, will you drive? Você dirigirá. Ou se eu pegar would, would you drive? Você dirigiria. Cara, só que a grande sacada é que nas escolas tradicionais, eles ensinam do num semestre, did no outro, will no outro e would no outro. Pô, eu não tenho nem criatividade para demorar dois anos para ensinar isso aqui para o cara. É uma coisa que você ensina em dez minutos. E me fala uma coisa, Carol, eu sei que você fez uso, você fez uso de um método que eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou extremamente fã dele. Eu falo que programação neurolinguística mudou a minha vida. A minha também. Então, assim, você aplicou ou aplica neurolinguística na tua forma de ensinar inglês. Como é que você teve essa sacada? Como é que você pegou isso? Certamente foi depois que você fez um curso de programação neurolinguística. Mas como é que você fez essa associação? Tem muita gente que nos assiste aqui que é fã de programação neurolinguística. Ótimo. A PNL é um milagre na vida das pessoas. Existe uma vida antes da PNL e uma vida depois da PNL de qualquer pessoa. Eu brinco até que depois do Practitioner a gente vira chatista. Chatista, né? É, chatista. Por quê? Porque o que te impede de aprender inglês provavelmente é você mesmo. Né? A sua... Alguma crença que você tem em relação àquilo. E tudo a gente consegue ressignificar com a programação neurolinguística. A gente usa a programação neurolinguística para te ajudar na memorização, para te ajudar na facilitação dos processos, para te ajudar na quebra de crenças, âncora, rapor. A gente faz tudo isso. Então, eu uso o PNL o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a galera quando está assistindo a minha aula, eu até explico antes. Falo, gente, esse exercício aqui pode parecer maluco. Faz sentido nenhum. Tá? Vocês não vão ver em escola nenhuma. Mas ele tem aqui um recurso de programação neurolinguística que é assim, assim, assim. Vocês vão usar por isso, isso, isso. Quando vocês terminarem, vocês vão me falar. Eles voltam da sala. Teacher, tô maluco aqui. Eu nunca falei tanto inglês na minha vida. Pessoas que já tinham estudado, moraram fora. Facilita a associação. E não falavam uma palavra. Às vezes, tem gente que me procura e fala assim, eu moro fora três anos e não falo uma palavra. Que loucura. Por quê? Porque tem muita crença, tem muita, sabe? É isso, tudo. Gente, programação neurolinguística resolve tudo. Tudo, de verdade. Tudo. Principalmente do inglês. Do inglês, é. Carol, deixa um recado para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo e o cara que está pensando em empreender. Não com o inglês. O cara vai empreender em qualquer outra área. O que você, como empreendedora, diria ou daria como uma dica? Eu brinco que para todo mundo que quer empreender, você tem que ter duas coisas na sua cabeça. Seja forte e corajoso. É uma frase de uma das princesas da Disney. Forte coragem. Forte coragem. Seja forte e corajoso. porque muita coisa acontece quando a gente está empreendendo que exige que só você resolva. Não tem... Quando você está empreendendo, não tem um gestor para você pôr a culpa porque a culpa é sua, você põe quem você quiser. Só que quando você está empreendendo, não tem quem você pôr a culpa. É só você e você. É tudo seu. O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Só que o único chefe que você tem é o teu cliente. Ele é o único capaz de pegar o teu dinheiro e gastar em qualquer lugar. Por isso, faça dele o teu melhor cliente. E tem uma coisa. É mais fácil. O custo de aquisição do cliente é muito alto. Então, é mais fácil você manter os clientes que você já tem do que você conquistar clientes novos. Então, valorize os seus clientes hoje. Comece... Se você está começando do zero, comece vendendo pelas pessoas que você conhece. Nada de fazer... Vou fazer outro perfil na rede social. Não! Começa do zero. Você ali com seus amigos, com sua família. Não tem essa de inveja, gente? Ninguém tem inveja... Desculpa, posso falar uma coisa? Fiquei à vontade. Ninguém tem inveja de pobre. É verdade. As pessoas têm inveja de quem está milionário viajando, rico, feliz, alegre, energia boa. Inveja de pobre, ninguém tem. Então, ninguém está com inveja de você ainda. Vai ter um dia, mas ainda não tem. Então, abre seu perfil no Instagram, mostra para o mundo o seu talento e arrasa. Sai com essa. Boa vibe, boa vibe. Esse negócio de inveja não tem nada a ver. Quando você pensa que as pessoas têm inveja de você, você que está com inveja delas e aí você fica nessa vibe aí. Foco. Quer fazer um negócio dar certo? Foca que funciona. É isso aí. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Papo sensacional. A gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Dez horas eu estava falando aqui. Tranquilo. Obrigado mesmo. Pessoal, esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. E estamos presentes também em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri